A concessão da tutela provisória que garante um direito antecipado em algumas ações foi o tema do segundo encontro do ciclo de palestras sobre o novo Código de Processo Civil, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Desta vez, o palestrante convidado foi o professor e doutor José Roberto dos Santos Bedac, da Universidade de São Paulo. Os funcionários, os assessores, todos aqueles para quem o código será muito importante e, portanto, precisam conhecer as novidades, o novo sistema, com essa iniciativa eles estão tendo essa oportunidade. A palestra foi no auditório externo do tribunal e contou com a presença de servidores e profissionais do meio jurídico. É um código bastante complexo e essas palestras começaram depois que o código entrou em vigência. Então a gente precisa discutir muito, isso afeta o nosso dia a dia, a nossa produtividade. Eu acho que quanto mais palestras, melhor. A iniciativa é muito boa para todos nós que somos servidores, que vamos trabalhar com o código, auxiliando aí no STJ, a construção de um entendimento sobre o novo Código Civil. Então, para mim, está sendo muito proveitoso. O projeto, idealizado pelo ministro Vilas Boas Cueva, ressalta a importância para o tribunal de se entender melhor as teorias e como vai funcionar, na prática, a aplicação do novo CPC. Ao todo, o ciclo vai oferecer 10 palestras com abordagens diferentes que vão até o fim do mês de junho.